A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente está investigando a morte do cachorro que foi atropelado e jogado no caminhão de coleta de lixo. Esse animal ainda estava com vida. Essa história covarde e cruel que nós mostramos ontem aqui no Bande Cidade é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Hoje, entidades e protetores de animais pediram justiça e a punição dos garis. Os garis foram flagrados na Delegacia do Meio Ambiente prestando depoimentos. Além deles, moradores da rua onde o cachorro foi atropelado e morto também prestaram depoimentos. Eles disseram que o animal vivia na rua há mais de 10 anos e que os vizinhos sempre alimentavam com água e comida. Equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que investiga o caso, foram até o lixão no intuito de achar o corpo do animal para perícia. Mas devido ao acúmulo de lixo, não foi possível resgatar o corpo do animal. A investigação reúne imagens de outras câmeras de segurança da rua, que ajudou a constatar que o animal foi jogado ainda com vida no compactador do caminhão. É um fato bastante grave. Você assiste aqui e dali, você se sensibiliza pela cena, pela dor pela qual aquele animal passou antes de enviar óbito. E é lógico, a polícia não poderia fechar os olhos, a tamanha, a brutalidade. E abrimos o inquérito e estamos apurando a responsabilidade individual de cada um daqueles que estavam naquela cena. Os três funcionários que integram a equipe que realizava a coleta de lixo no bairro Novo Horizonte, quando o animal foi atropelado e o corpo arremessado no caminhão. Em depoimento, o motorista afirmou que não viu o animal. Explicou que o caminhão tem um ponto cego. A Delegacia de Proteção e Meio Ambiente deve ouvir nas próximas horas o coletor responsável de arremessar o cachorro ainda com vida no caminhão. Também vai ser ouvido o representante da empresa. Então, o inquérito está bem encaminhado, está bem avançado. A gente só vai terminar de ouvir essas pessoas e esperar a perícia, que a gente solicitava as perícias também. E aí fazemos o relatório e caminhamos para o Poder Judiciário. Obrigado. Obrigado.